Música O deputado Cabo Sabino fala sobre a sua luta por unidades do Corpo de Bombeiros no estado do Ceará. Olha, o nosso estado de 184 municípios, nós temos apenas 15 unidades, capital região metropolitana e todo o interior do estado. Recentemente, há 10 dias, nós tivemos um incêndio de grande proporção na minha cidade, na cidade de Quixadá, onde a unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima fica a 42 quilômetros, que é em Quixeramubim. Levou em média uma hora, uma hora e meia para chegar ao local e resultou em prejuízos gravíssimos ao comércio local, principalmente os comerciantes que perderam todo o seu patrimônio. Causou um terror na cidade. Havia uma promessa do ex-governador de levar a unidade do Corpo de Bombeiros para Quixadá e não levou. Ontem mesmo, entrei em contato com o governador do estado, Camilo Santana, solicitando uma audiência com ele para tratar a respeito dessa unidade do Corpo de Bombeiros do município de Quixadá. Quixadá é a capitão do sertão central, a cidade mais importante do nosso estado, então ela merece, tem necessidade, o comércio é muito forte, é muito fluente, precisa sim, geograficamente está muito bem localizada, precisa dessa unidade do Corpo de Bombeiros ali no nosso município. Em Canindé, nós temos um trabalho por Canindé, juntamente com o soldado Nascimento, que tem buscado ali uma unidade do Corpo de Bombeiros para aquele município. Mandei requerimento ao Ministério dos Transportes, lá para conseguirmos o prédio que era do DENIT, mas esse prédio já está hoje com a União, não está mais com o DENIT, foi passado para a União. Nós enviamos requerimentos também na busca de conseguirmos esse prédio para onde possamos instalar uma unidade do Corpo de Bombeiros ali no município de Canindé, que está a 125 quilômetros de Fortaleza, e não tem uma unidade do Corpo de Bombeiros também para uma cidade que é conhecida nacionalmente pelo seu turismo religioso. E a essa necessidade, estamos lutando por isso, como o Alente Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará já disse que tem um efetivo para mandar, o que está faltando, na realidade, é locais de trabalho, estrutura física que nós estamos lutando para conseguir isso, e vamos conseguir, assim como no município de Itapipoca também, junto com o vereador Erandi. Nós estamos lutando por uma unidade ali, e com certeza deveremos, durante todo o ano de 2015, conseguirmos essas unidades.